Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma receita em nosso canal. A Páscoa está chegando e eu resolvi reeditar, dar uma cara nova a um vídeo já mais antigo aqui no canal, que é a fantástica receita dos bolinhos de bacalhau portugueses. E esta receita não é só para Páscoa, é também para o Natal, para o Ano Novo, para os finais de semana, o almoço do domingo, ou mesmo para você que está pensando em ganhar um dinheirinho extra vendendo os famosos bolinhos de bacalhau portugueses. E mais, esta é uma receita tradicional portuguesa, vem de uma família, de uma amiga lá de Portugal, a Célia, que também tem um canal no YouTube chamado Casa Portuguesa. Esses bolinhos de bacalhau lá em Portugal são conhecidos como os pastéis de bacalhau. Pessoal, a relação dos ingredientes eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? O primeiro passo é você fazer a dessalga do bacalhau. Como eu tenho aqui postas mais finas, eu vou deixar apenas 24 horas na geladeira e farei a troca da água a cada 6 horas. Esta água tem que ser filtrada e gelada. Você vai aproveitar a água da última troca. A última troca você não dispensa e coloque essa água para ferver. Após essa água levantar fervura, você vai colocar o bacalhau para cozinhar por 5 minutos. 5 minutos se passaram e nós vamos então agora retirar todo o bacalhau sem desperdiçar essa água. Agora, na mesma água que nós cozinhamos o bacalhau, essa água está fervendo, nós vamos colocar para cozinhar as batatas asterix por cerca de 10 minutos. E antes de voltar para a receita, uma pergunta. Você já é inscrito no nosso canal, né? Não? Então, o que você está esperando? O nosso canal tem mais de 200 receitas maravilhosas para você. Tem o curso Pizzaiolos. Tem tanta coisa boa. Clica aí abaixo agora e se inscreva. E não se esqueça de acionar o sininho para você receber o aviso de todas as próximas receitas, das próximas séries, do curso e tudo mais que nós temos ainda para trazer para esse canal. Então, vamos começar aí a desfiar o bacalhau. Esse bacalhau pesava em torno de 800 gramas, tá? Mas após tirar ali as espinhas, as peles, né? Ele está pesando aproximadamente meio quilo, tá? Então, os outros ingredientes eu vou estar baseando em meio quilo de bacalhau, ok? Aí, pessoal. Agora nós vamos amassar as batatas, né? Antes eu usava aquele amassador de batatas, né? Mas eu aprendi assistindo o canal Casa Portuguesa de a gente amassar a batata com o garfo. E aí eu fiz a experiência e realmente fica muito mais gostoso o bolinho e fica mais sequinho. Agora está amassado nesse sentido para que não fique os carocinhos, né? Aí a gente vai agora amassar nesse sentido. Está vendo? Olha como é que fica bacana. Por que aqui em cima dessa tábua hoje? Porque a tábua vai absorvendo mais ainda a umidade da batata, dos alimentos, tá? E se você já está gostando do vídeo de hoje, não se esqueça de deixar aí o seu like, o seu joinha e também de comentar ao final do vídeo. Nós vamos pegar um pano de prato, tá? Bem limpinho. Um perfecto também, novo, sem uso, tá? Bem lindo. E vou despejar aqui todo o nosso bacalhau. Aí a gente vai fazer assim. Eu vou pegar aqui, tá? Esse é um processo também que eu aprendi com a Célia lá de Portugal. Então aqui a gente vai fazer isso aqui, a moda antiga. Olha que bacana. Olha, já está saindo. Olha quanta água já está saindo aqui, tá vendo? Vamos ver como é que ficou. Olha pra vocês verem, gente, a diferença. Olha que beleza. Vamos ver como é que vocês vivem e aprendem, né? Aí nós vamos pegar esse bacalhau e já vamos juntar na batata. O cheiro verde. Sal. Vamos colocar os ovos. A fécula da batata, tá? O bolinho vai ficar mais sequinho ainda. Vamos colocar um pouquinho aqui nos moscados, tá? Um pouquinho da pimenta. Por último, nós vamos colocar a cebola. Porque a cebola não pode ser espremida aqui com a colher, tá? Tem que tomar bastante cuidado para não soltar a água da cebola. Agora o negócio é colocar a mão mesmo, tá? Eu gosto de colocar a mão na massa. Vamos suplementar o sal. Não precisamos colocar mais sal, tá? A nossa massa está pronta, tá? Colocamos por último aí a cebola. A massa está bem sequinha. Vocês podem ver a consistência dela. Não é uma massa mole que se desmancha, tá? Porque se você fizer a massa com água, com umidade, ela vai encharcar os bolinhos e também poderá abrir os bolinhos. É uma massa que ficou bem sequinha. Olha que legal. A temperatura já está chegando, então, aos 180 graus, tá? Então, nós vamos começar a moldar os bolinhos, tá? Então, a gente vai girando. Opa! A gente vai girando as colheres aqui. E aí, gente? Fizemos um teste. O primeiro bolinho parece que saiu, né? Primeiramente, a gente vai colocar um pouquinho de óleo, né? Na colher, tá? Para que fique mais fácil de nós moldarmos o bolinho, tá? Aí, nós vamos fazer o seguinte, ó. Apertamos. Tiramos o excesso, né? E assim, agora, a gente vai começar a moldar. Vocês podem fazer e ir fritando aí durante dois, três dias, guardados na geladeira, bem tampadinho. A massa não tem problema. Os bolinhos estão deliciosos. Eu vou experimentar um para ver se ficou bom. Muito bom, gente. É fantástico. Olha isso daqui, gente. Olha. Olha que delícia, gente. Trocante por fora. Sensacional. O melhor bolinho que eu já fiz na minha vida. Obrigado, sério. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. E se você gostou, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário. E também eu estou esperando a sua presença lá no Instagram. O meu Instagram é arroba chefe José Carlos. Eu quero uma vez mais agradecer pela sua presença. Receba um forte abraço meu, pedindo a Deus que abençoe e que proteja você e todos os seus familiares. E até a próxima receita, se Deus quiser. E o meu Algarve que enamora.